Alô galera marcando presença na rádio 100% Jogos de Sinuca Estamos aqui em Iturama, Minas Gerais, dia 7 de abril de 2018, na mesa Baianinho de Mauá versus Filipinho, quem chega a 7 vitórias primeiro, leva R$ 2.000 para casa 0 a 0 no placar Vocês viram aí na playlist, nas nossas playlists do canal Já jogaram uma série, essa é a segunda série aqui no dia 7 de abril de 2018 É a primeira série aqui no dia 15 de abril de 2018, na fulfilled Mesa das caçapas muito apertadas, viu pessoal? E vai botar pra dentro na chamada prensa, vai prensar a bola ali o Felipinho, tentar botar pra dentro. Não foi o que eu imaginei. Que defesaça de baininho de Mauá pra cima do Felipinho. Que defesaça de baininho de Mauá pra cima do Felipinho. Que defesaça de baininho de Mauá pra cima do Felipinho. Nossa Senhora! 0x0 no placar, quem faz sete vitórias. Primeiro leva dois milão pra casa. Baininho de Mauá versus Felipinho. Lembrando aí galera que o Felipinho tem o partido do suicídio e tacou mal ali naquela bola. O Felipinho se lamentou muito. Ao que tudo indica, 1x0 pro Felipinho. 1x0 pro Felipinho. 4x0 pro Felipinho. 1x0 pro Felipinho. Status. 4xes três recursos. 5x0 pro Felipinho. Vou te chamar, vou te chamar. 50x14. Naquela hora do Felipinho. Melhor dia que você considere uma hora. André, não joga, não joga, não joga, seu reto. Que sorte que deu o Felipinho. A bola sete colou ali praticamente, pregou no bico da tabela do meio e vai para a tacada Baianinho. Eu falei que o Felipinho deu sorte. Nossa Senhora. Que tacada que deu uma uá. Olha, 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 olha. Não caiu a bola um a um no placar. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Vai, Felipinho. Galera marcando presença em peso aqui. Nesse mega torneio de sinuca de Turama. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Galera do canal Rádio 100% Jogos de Sinuca. Aquele abraço também para o pessoal que sempre marca presença na nossa fanpage lá no Facebook. Rádio 100% Jogos de Sinuca. Sempre com boas transmissões aí dos jogos ao vivo lá no Facebook, viu, pessoal? Que caçapa dura. E o Felipinho está apanhando demais para isso, viu, pessoal? 2x1 para o Baianinho de Mauá em cima do Felipinho. Quem faz sete vitórias primeiro leva dois milão para casa. Vamos juntos misturar. Juntos. Vamos juntos misturando. Olha aí, ó. Olha aí, ó, gente, ó. Ó. Esse gordinho amigo meu aqui é da minha força. Não mata uma bola. Mas só anda com elas pega. É pro Jogos, né, gordinho? De sertãozinho, viu, pessoal? O gordinho aí. Gente boa. Amigo de todo mundo. Música Curta as páginas de Felipinho e Baianinho de Mauá no Facebook. Links na descrição do vídeo. Música Não caiu a bola do Baianinho no meio. Vai lá, Felipe. Passou a bola do Felipinho. Que bola do Mauá. 3x1 para a Baianinho de Mauá em cima do Felipinho aqui em Turama. Eles já jogaram uma série. Pode acessar aí nas playlists Baianinho de Mauá e Filipinho em Turama que vocês vão ver. mai. Música Vamos. E aí Que tacada que deu o baininho pra cima do Felipinho. Mesa das caixapas muito duras, viu pessoal? Lamentou ali a tacada o baininho. Olha só o que fez o baininho pra cima do Felipinho. Vai levar o pra cá pra 4x1 o baininho. 4x1 o baininho em cima do Felipinho. Juntos e misturados.